Fala galera, esse é o Vídeo Fantasma e a letra de hoje é Eu vou aprender a viver sem você Ainda não posso acreditar, não consigo assimilar que o nosso amor acabou Pensei que era pra vida toda, só que não foi assim que aconteceu Meu coração ainda é teu, mesmo sabendo que nós dois já era Não sei quando essa dor vai passar, não tenho ideia de quanto tempo irei levar pra superar Uma hora vou conseguir te esquecer e espero que seja o quanto antes Refrão Eu vou aprender a viver sem você Você não é a única pessoa que existe no mundo Eu vou aprender a viver sem você Uma hora vou me livrar desse sentimento tão intenso e profundo Fim do refrão Tá tudo tão recente ainda, posso sentir teu cheiro no meu travesseiro Me dá aquela saudade daqueles momentos de felicidade Prometi não chorar mais, só que tá difícil Você se foi por causa de nossas constantes brigas Ambos somos dois cabeças duras que discordavam toda hora Por isso que decidimos terminar e você foi embora Repete o refrão duas vezes Eu vou aprender a viver sem você Você não é a única pessoa que existe no mundo Eu vou aprender a viver sem você Uma hora vou me livrar desse sentimento tão intenso e profundo Fim do refrão Uma hora essa dor vai passar Em breve sei que vou me recuperar Foi bom enquanto durou E se acabou era porque não tinha mais que ser Vou seguir minha vida bem distante da sua Vou continuar pedindo pra lua que me traga um amor que seja eterno Se um dia isso acontecer, farei de tudo pra esse amor dar certo Se não acontecer, continuarei com meus amores equivocados Repete o refrão seis vezes Eu vou aprender a viver sem você Você não é a única pessoa que existe no mundo Eu vou aprender a viver sem você Uma hora vou me livrar desse sentimento tão intenso e profundo Fim Essa letra foi feita domingo, 2 de abril de 2017 Esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma Se gostarem deixem seu like, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo Toda semana tem vídeo novo e até semana que vem galera